A Parábola do Trigo e do Joio Mateus capítulo 13 versículos 24 a 43 Outra parábola lhes propôs, dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu Um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram Outra parábola lhes propôs, dizendo Disse-lhes outra parábola O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Abrirei em parábolas a minha boca Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram Explica-nos a parábola do joio do campo E ele respondeu O que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os filhos do reino O joio são os filhos do maligno O inimigo que o semeou é o diabo A ceifa é a consumação do século E os ceifeiros são os anjos Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo Assim será na consumação do século Mandará o filho do homem e os seus anjos Que ajuntarão do seu reino todos os escândalos E os que praticam a iniquidade E os lançarão na fornalha acesa Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos resplandecerão como o sol No reino de seu pai Quem tem ouvidos para ouvir, ouça A parábola do trigo e do joio Que ocupa a parte principal desses versículos Reveste-se de particular importância em nossos dias Ela tem o propósito eminente De corrigir as expectativas muito altas Que muitos cristãos têm Quanto ao efeito das missões cristãs No estrangeiro E a pregação do evangelho em sua pátria Que possamos dar, portanto, a essa parábola A atenção que merece Em primeiro lugar, essa parábola nos ensina Que o bem e o mal Sempre serão achados juntos na igreja Até o fim do mundo A igreja visível nos é apresentada Como um corpo misto Trata-se de um campo vasto No qual crescem lado a lado O trigo e o joio Devemos estar preparados para encontrar Crentes e incrédulos Convertidos e não convertidos Os filhos do reino e os filhos do maligno Todos misturados uns aos outros Em todas as congregações de pessoas batizadas Nem mesmo a mais pura e fiel pregação do evangelho Conseguirá impedir esse estado de coisas O qual tem existido em todos os séculos da igreja Tal foi a experiência dos primeiros pais da igreja Tal foi a experiência dos reformadores E continua a ser a experiência dos melhores ministros do evangelho Até hoje Nunca houve uma igreja local Ou assembleia cristã Cujos membros fossem todos trigo O diabo, grande inimigo de nossas almas Sempre teve o cuidado de semear o joio A disciplina eclesiástica mais prudente e estrita Não impedirá essa situação Qualquer que seja a denominação Todas, igualmente Descobrem que é assim que se passa Sem importar o que façamos Para purificar uma igreja Jamais conseguiremos obter uma comunhão Perfeitamente pura O joio sempre será encontrado No meio do trigo Hipócritas e enganadores Se infiltrarão sorrateiramente E o pior de tudo é que Se nos mostramos exageradamente zelosos Em nosso esforço de obter a pureza Fazemos mais mal do que bem Corremos o risco de encorajar Muitos Judas Iscariotes E o risco de esmagar Muitas canas quebradas Em nosso afã de arrancar o joio Corremos o risco de arrancar Também com ele o trigo Tal zelo Não está de acordo com o entendimento E tem com frequência Causado muito dano Quem não se importa Com o que acontece ao trigo Contanto que possa Desarraigar o joio Demonstra possuir Bem pouco da mente de Cristo Afinal de contas Há uma profunda verdade Na caridosa declaração de Agostinho Abre aspas Os que hoje são joio Amanhã poderão ser trigo Fecha aspas Sentimos-nos inclinados A esperar pela conversão Do mundo inteiro Por meio do trabalho Dos missionários E ministros do Evangelho Que tenhamos essa parábola Sempre diante de nós E nos acautelemos dessa ideia Dentro da presente ordem De coisas Jamais veremos Transformados em trigo Todos os habitantes da terra O trigo e o joio Continuarão a crescer juntos Até a colheita Os reinos desse mundo Jamais se tornarão O reino de Cristo Nem o milênio Começará Até que o próprio rei Retorne Sentimos-nos perturbados Pelo argumento zombeteiro Dos incrédulos De que o cristianismo Não pode ser Uma religião verdadeira Visto que existem Tantos crentes falsos Que tenhamos em mente Essa parábola E permaneçamos inabaláveis Digamos ao incrédulo Que sua zombaria Desse estado de coisas Não nos surpreende De maneira alguma Nosso Senhor Nos preparou para isso Há quase dois mil anos Ele previu e predisse Que sua igreja Seria um campo Contendo não somente Trigo Mas também joio Sentimos-nos tentados A abandonar Uma igreja evangélica Por outra Porque vemos Que muitos de seus membros Não são convertidos Se for esse o caso Se for esse o caso Lembremos-nos dessa parábola E tenhamos muito cuidado Com essas atitudes De modo algum Encontraremos Uma igreja perfeita Poderíamos passar A vida inteira Migrando de uma igreja Para outra Sofrendo perene Desapontamento Não importa Onde formos Ou a igreja Que frequentemos Sempre encontraremos O joio Em segundo lugar A parábola nos ensina Que haverá o dia Da separação Entre os membros piedosos E os membros ímpios Da igreja visível No fim do mundo O presente estado De coisas Não continuará Para sempre O trigo E o joio Serão separados Ao final O Senhor Jesus Enviará seus anjos No dia de seu Segundo advento Eles então Recolherão Os que se professam Cristãos Formando dois grupos Distintos Esses poderosos Ceifeiros Celestiais Não se enganarão No que estiverem fazendo Haverão de discernir Com juízo infalível Entre o justo E o ímpio Colocando cada qual Em seu próprio grupo Os santos E fiéis servos De Cristo Receberão glória Honra E vida eterna Os mundanos Os ímpios Os descuidados E os não convertidos Serão lançados Dentro da fornalha acesa Onde receberão O próprio E eterna tribulação Há algo De peculiarmente solene Nessa parte da parábola O significado De tais palavras Não admite equívoco Nosso Senhor Fala com palavras De singular clareza Como se quisesse Nos impressionar Profundamente Com a seriedade Da questão Ele conclui A parábola Com a seguinte expressão Abre aspas Quem tem ouvidos A fim de ser Queimado Sem dúvida Uma perspectiva Horrenda como essa Deveria fazer Qualquer pessoa Meditar Conforme disse Baxter Abre aspas Não devemos Interpretar Erroneamente A paciência De Deus Para com os ímpios Fecha aspas Que o crente Em Cristo Console-se Com a leitura Dessa parábola Que entenda Que há felicidade E segurança Preparadas para ele No grande E temível Dia do Senhor A voz do arcanjo E a trombeta De Deus Não haverão De aterrorizá-lo Pelo contrário Serão uma convocação Para a cena Que desde há muito O crente Deseja contemplar Uma igreja Perfeita E uma perfeita Comunhão Dos santos Quão lindo Será O aspecto Do corpo de Cristo A igreja Quando afinal Tiver sido Separada Dos ímpios Que bonito Parecerá então O trigo Recolhido No celeiro De Deus Quando finalmente Todo o joio Tiver sido Retirado Do meio Deles Quão brilhantemente Resplandecerá A graça divina Quando não mais Estiver sendo Obscurecida Pelo incessante Contato Com os mundanos E os não convertidos Os justos São pouco conhecidos No dia de hoje O mundo Não vê neles Qualquer beleza Como também Não viu Beleza alguma No mestre Senhor deles Abre aspas Por essa razão O mundo Não nos conhece Por quanto Não o conheceu A ele mesmo Fecha aspas Primeira João 3 1 Porém Um dia Abre aspas Os justos Resplandecerão Como o sol No reino De seu pai Fecha aspas Nas palavras De Matthew Henry Abre aspas A santificação A santificação dele Será perfeita E a sua justificação Se tornará Pública Fecha aspas E também lemos Em Colossenses 3 4 Abre aspas Quando Cristo Quer a nossa vida Se manifestar Então vós também Sereis manifestados Com ele Em glória Fecha aspas Abre aspas